É o jogo da volta, autoriza o árbitro, saída do Sampaio Goleia. Vamos ver a chegada do Daniel Barros, abriu o Léo Rodrigues, vem cruzamento aí, ajeitada, pintou o Henrique, salva o Rodrigo Gamos. É Henrique tentando dentro da área o pequenininho. Será que vem com a brança direta? Pelo visto vem, de pé direito, Rafael! Mandou para escanteio, tenho até minhas dúvidas se essa bola estava indo na direção do gol ou na linha de fundo, mas ele foi lá para garantir. A expectativa rubro-negra, lá vem Marcos Palmo com o pé esquerdo, olha o desvio! Gol! Gol! Tomou para o clube! Felipe Dias, gol do papão! Preparou, levantou, mas sai do gol, Rodrigo Ramos, saiu esquisito, o repote, Edgar, pé direito, bateu! Gol! Gol! O sapoio colgueia! Edgar para deixar tudo em volta a decisão! E olha a chegada aqui de trás, foi fazendo filo o Levi, levou para o fundo, deixou do chão, fez o cruzamento de cabeça, salva o Rodrigo! Cabeçada do Henrique! Rodrigo Ramos, espetacular! Mas o que o Levi fez com o Vanderson aqui na linha de fundo, meu Deus! Ele deixou o Guedantura do chão, o Henrique cabeceou e foi gigante, o Rodrigo Ramos com a pontinha dos dedos! Saída do Motoclube, está 1x1 o jogo, com esse resultado da Sampaio, empate hoje da Sampaio! E aqui vem Sampaio, a chegada é boa, lança individual, passou bem o Edgar, olha o chute! Rodrigo Ramos fez a defesa e ela pegou na trave! Jogadaça do Edgar! E ele chama o torcedor da Bolívia querida, escanteio! Henrique está na área, rolou para o meio, para o Cleitinho, para virar! Salva o Rodrigo Ramos com o pé! Cleitinho teve a chance da virada! Que bola do Igor, que bolão para o Tete! Rafael saiu, Tete caiu, penalti! É penalti para o Motoclube! Vem para a bola, vai com o pé esquerdo, Marcos Paulo, bateu! GOOOOOOOL! Toma o Tete! Toma o Tete! Vargas Paulo de pênalti para o Papão! Olha o Carlos Alberto, travado, passou, limpou para o pé esquerdo! Rodrigo Ramos em dois tempos! Rodrigo Ramos em dois tempos do chute do Carlos Alberto, que ia fazer tudo certo! É esperança do torcedor do Tubarão, vem cobrança, olha o desligo de novo, Anderson! Deu remote fora da área, colocou! Na cabeça do Levi, ela saiu! É fim de jogo, o Papão é campeão! O campeão voltou! Motoclube, campeão maranhense de 2016! 25 vezes campeão estadual! Um título que não vinha desde 2008! O Papão do Norte quebra o jejum e é campeão de novo! E voltou na torcida! E voltou na torcida!